A gente tem uma alegria, me acompanha, olha aqui, olha como está, olha os seus olhos, quando eu sei que eu estou mentindo, como está onde eram os padres da Casa do Chaco. Eu vim aqui hoje para mostrar o cemitério que isso se tornou depois da Era Novos Rumos. E para minha surpresa, me preparo, que além desse cemitério, virou uma lixeira também. Isso é uma lixeira. E para a nossa tristeza, isso não é lixo gerado pelo Paissandu. Isso é lixo gerado por um outro lugar que estão jogando aqui. Olha como dá a administração do Paissandu. Olha como estão beijando o Paissandu. Não tem ninguém nem para olhar isso aqui, para mandar tirar isso aqui, mandar consertar essa calçada. Olha para isso aqui, gente. É esse que é o Paissandu do Novos Rumos. Esse é o Paissandu do time moderno, do time que tinha planejamento, do time que quer ser maior do norte. É isso que eles vendiam para vocês. Vocês estão vendo aqui, eu não estou mentindo. É por isso, meu amigo, é por isso que no dia 3, na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, você não tem que pensar duas vezes, você não tem que pensar em amizade, você não tem que pensar em amigos. No passado, você tem que pensar no futuro. E o futuro é votar na chapa raiz, Luiz Omar, na cabeça, chapa raiz, 10, quinta-feira, para que o Paissandu volte a ser seu, torcedor, para que isso aqui, vamos acabar com isso aqui, porque os bares vão voltar. Isso aqui vai se chamar Paul Levar Presidente Miquel Pinho, que hoje não se faz uma referência ao Miquel Pinho nesse clube. Então aqui vai se chamar Paul Levar Miquel Pinho. E nós vamos voltar. Tem o Bar do Costinha, tem a fundação do Tringos, tem o Bar da Lourdes, o Bar da Lourdes, a lojinha do Marcelo, tinha uma distribuição de água, tinha chaveiro aqui, isso era uma alegria. Vamos voltar até a alegria. E para voltar até a alegria, é Luiz Omar, na cabeça, chapa raiz, 10. Um homem de coragem e vitória, faz valer a nossa história, com sua dedicação.